Exclusivo, novo método para reduzir rugas vira febre no Brasil. Nós fizemos o teste. Confira o resultado e os relatos de pessoas que utilizaram o produto. Toda mulher tem o sonho de ter uma pele lisinha e sem rugas, não é mesmo? Ou eliminar de vez o bigode chinês e aquele pé de galinha na região dos olhos. Enquanto todas nós lamentamos, a carioca Silvia Torres, de 52 anos, delicia-se com o fato de parecer mais nova do que realmente é. Bem mais nova. A moça, quer dizer, senhora, parece ter no máximo 30 anos, com uma pele lisinha e quase sem marcas, um cabelo lindo e um corpo saudável. Sem exageros, ela não aparenta já ter chegado aos 50 e muitas vezes em que ela sai com sua filha. De 21 anos, as pessoas perguntam se são irmãs. Mas afinal, qual é o segredo? Silvia conta que passou a utilizar um método que ajuda a recuperar a elasticidade e firmeza da pele. E esse método funciona tão bem que ela quase foi impedida de fazer uma viagem de avião por uma razão inusitada. Ela tinha a aparência tão jovem que o atendente achou que ela estava apresentando uma identidade falsa. Segundo a bancária, ela conseguiu esse resultado reduzindo o refrigerante e fazendo uso de uma proteína, recém-chegada ao Brasil, capaz de rejuvenescer a pele, dando a ela os nutrientes necessários. Veja nesta matéria como esse episódio inusitado aconteceu e como essa proteína funciona no corpo. Eu tinha muita vergonha dos meus pés de galinha e do bigode chinês. Não tinha nem vontade mais de sair de casa porque me achava feia e velha. Pensei até em fazer Botox, mas não tinha dinheiro e também tinha medo. Silvia Torres. Silvia reduziu o refrigerante e usou uma proteína recém-chegada ao Brasil que recupera a elasticidade da pele. A maioria das pessoas acredita que a única forma de eliminar as rugas é através de cirurgias caras, como por exemplo, o Botox. Esse método possui um efeito imediato e realmente funciona para muitas pessoas. Mas além de ter um efeito de apenas seis meses e riscos para a saúde, é extremamente caro. Silvia tentou diversos cremes para se livrar das rugas no rosto, mas nenhum deles deu um resultado satisfatório. A pele lisa e jovem que ela conquistou só veio quando ela reduziu o refrigerante e começou a consumir duas cápsulas, antes das refeições, de uma proteína recém-chegada ao Brasil, que segundo estudos científicos, são capazes de devolver a firmeza para sua pele e custam menos de 20 reais por mês. Essa proteína, chamada comercialmente de Dermacaps, é retirada do ósseo e da cartilagem do boi. E apesar de nova no Brasil, ela já vem sendo usada nos Estados Unidos há muitos anos. E é a principal responsável por manter as celebridades americanas com a pele jovem. Como funciona a proteína? A fórmula devolve os tijolos que sua pele precisa para se regenerar. O que tem de especial no Dermacaps que faz a pele rejuvenescer tanto. De acordo com especialistas, esta proteína não é uma proteína normal, como aquela que você encontra na carne. Para entendermos como ela funciona, vamos falar de algo que talvez você já conheça, o colágeno. A partir dos 30 anos, nós passamos a produzir menos colágeno do que o nosso corpo precisa e é exatamente por isso que a flacidez acontece. Porque o colágeno nada mais é do que os tijolos que formam a nossa pele. Se você retirar os tijolos de uma casa, ela certamente vai cair. Da mesma forma, se você retirar o colágeno da sua pele, ela também vai cair, formando os indesejáveis pés de galinha no canto dos seus olhos. O bigode chinês na região da sua boca, a sua barriga fica mole, o rosto fica mole, o braço e as pernas ficam moles. Bom, tudo fica mole se você não tiver colágeno no seu corpo. Para resolver isso, bastaria então adicionar esse tal de colágeno no seu corpo de volta, certo? Bom, mais ou menos, porque não é qualquer colágeno que tenha a função de regeneração da pele. Temos que saber escolher o colágeno ideal. De acordo com diversas pesquisas científicas, há apenas dois tipos de colágeno que comprovadamente podem regenerar da pele, o colágeno tipo 1 e o colágeno verisol. São esses tipos de colágeno que renovam a sua pele e vão deixar a sua barriga lisinha como seda, as suas pernas firmes, os seus seios levantados, devolver a elasticidade que você tinha quando jovem e fazer você parar de sentir vergonha na hora de colocar um biquíni ou tirar fotos. Além disso, é muito importante que esses colágenos estejam na forma hidrolisada, pois assim o seu corpo consegue absorver 100% do produto. E é exatamente isso que é o Dermacaps, colágeno hidrolisado tipo 1 e colágeno verisol enriquecido com vitaminas, que você pode usar para recuperar a firmeza e elasticidade da sua pele. A pesquisadora doutora Renata Zeminesis publicou a seguinte explicação sobre a fórmula do Dermacaps. Pesquisas mostram que, a partir dos 30 anos, mesmo com uma alimentação balanceada, há uma perda anual em torno de 1%. Dos 40 anos em diante, a queda é bem mais drástica, a produção de colágeno cai para apenas 35%, em média. Por isso aparecem rugas, celulite e flacidez. É por isso que recomendo a suplementação com Dermacaps. Segundo a doutora Renata, o composto é mais eficiente do que cremes, pois atua de dentro do corpo para fora. O problema dos cremes é que a maioria deles apenas hidrata a pele, e não contribui para a reposição do colágeno. Por isso o resultado com os cremes é bem inferior e superficial. A forma definitiva de tratar é devolvendo o colágeno à sua pele. Doutora Renata conclui, Entrevista Silvia Torres quase foi impedida de viajar por aparentar ser jovem demais. Entramos em contato com Silvia Torres, a bancária que fez uso das proteínas do Dermacaps. Confira a entrevista abaixo. Redação Silvia Você ficou famosa após essa polêmica com sua idade. Você poderia nos dizer como isso aconteceu? Silvia Torres Sim, claro que posso. Sempre fui muito insegura com minha aparência e quando a idade começou a chegar, fiquei desesperada. O pé de galinha apareceu e não queria ir mais embora, mesmo quando eu não sorria. O bigode chinês estava estragando meu rosto. Eu fiquei muito triste ao me olhar no espelho. Redação Mas Silvia, você já chegou a tentar algum método para acabar com suas rugas? Silvia Torres Eu tentei alguns cremes, que eram muito caros, como aqueles que deixam você um pouco mais jovem, mas só por algumas horas. O problema é que o efeito passa muito rápido, e eu voltava a ficar triste. Queria algo duradouro. Também pensei no famoso Botox, mas tenho muito medo de agulhas e não tenho condições de pagar uma fortuna nisso. Redação Como você ficou sabendo do Dermacaps? Silvia Torres Pesquisando Eu queria encontrar a solução definitiva para minha pele. Depois de pesquisar muito sobre o assunto, aprendi que eu deveria adicionar o colágeno tipo verisol à minha alimentação, para poder dar à minha pele os nutrientes que ela precisava para se rejuvenescer. Foi muito complicado achar o Dermacaps no Brasil, você não tem nem ideia. Redação Como assim difícil? Você poderia dizer um pouco mais, Silvia Torres? Sim No Brasil, as farmácias não vendem a combinação completa de colágenos que realmente funcionam. Além disso, eles nos vendem um tipo de colágeno que não é o hidrolisado, já que ele é muito mais barato de fazer. E então, nosso corpo não consegue absorver a proteína e com isso não conseguimos obter os resultados. Redação Nossa E o que você fez para poder contornar esse problema? Silvia Torres No início eu importei esse colágeno verisol direto dos Estados Unidos. Todo mês eu comprava, gastava uns 300 reais por mês. Muito caro. Mas era a minha única solução. Vou deixar aqui a foto dele para vocês. Silvia Torres A minha salvação é que depois de pesquisar muito, eu finalmente consegui encontrar uma fórmula com colágeno verisol que é vendida no Brasil, o Dermacaps. Ele é muito mais barato que o importado. E depois de testar ambos, pude perceber que o Dermacaps funciona bem melhor. Redação Que legal E o que você mais amou nesse Dermacaps? Silvia Torres O que eu mais amei foi poder acordar, olhar no espelho e me sentir bonita novamente. Isso não tem preço. Imagine só, poder acordar e ver que você voltou praticamente no tempo. Eu fiquei pulando de alegria em casa. Redação Bem legal Silvia Mas como é essa história de você quase ser impedida de viajar por parecer ser jovem demais? O que aconteceu exatamente? Silvia Torres Foi bem engraçado na verdade. Eu estava indo viajar com minha filha quando fui barrada pelo atendente no guiche do aeroporto. O atendente pediu minha identidade, mas quando viu minha data de nascimento, ele falou que era impossível eu ter 53 anos, e que eu deveria ter no máximo 30. Os policias me encaminharam para uma sala e me mantiveram lá por uma hora, até que meu marido chegou com a nossa certidão de casamento. No final o atendente ficou bem vermelho. Todos demos umas boas risadas e eu fui liberada para viajar. Vejo que algumas das nossas leituras falaram sobre o Dermacaps. Fui começar a perceber a diferença já nas primeiras semanas. Estava procurando na internet algo para pele e acabei encontrando essa matéria do Notícia TV. Logo após que li a matéria, fiz o pedido do meu kit. Paguei em 10 vezes e a entrega foi bem rápida. Fui começar a perceber a diferença já nas primeiras semanas. Meu rosto estava menos flácido. Já faço um mês de uso e estou extremamente satisfeita. Recomendo para todas as amigas que me perguntam. Maria Fernanda, 45, Ceará. Não pare de usar nunca mais. Quero continuar jovem. Eu sou muito paranoica com minha saúde. Eu já tentei mudar minha alimentação e também alguns exercícios para o rosto. Mas nada me ajudou a melhorar os efeitos da idade. Até que eu conheci o Dermacaps. Está tudo dando certo. O Dermacaps me deixa segura de que minha pele está se recuperando. Não pare de usar nunca mais. Quero continuar jovem. Rosi Marinho, 56, Brasília. O Dermacaps salvou o meu casamento. O Dermacaps salvou o meu casamento. Meu marido não me queria mais. Não me desejava mais. Comecei a usar o Dermacaps e agora ele me olha diferente. Como se fôssemos jovens ainda. Usei por três meses e estou me sentindo com 25 anos novamente. RS. Depoimento anônimo. Se não der certo, você ganha seu dinheiro de volta. E se der certo, você ganha sua juventude de volta. Testei o produto por um mês. Consegui comprar antecipado. Infelizmente ele não mudou o que eu queria. Meu pé de galinha foi embora. Fiquei muito feliz. Mas eu queria mesmo era diminuir o bigode chinês. O que todas as minhas amigas conseguiram com o produto. Eles me oferecem garantia de 100% satisfação. O que eu não esperava. Eu mandei um e-mail e eles me devolveram todo o dinheiro gasto na hora. E ainda deixaram eu ficar com os potes para mim. Eu resolvi dar para minha irmã e ela está adorando. Eu recomendo que todo mundo experimente. Se não der certo, você ganha seu dinheiro de volta. E se der certo, você ganha sua juventude de volta. Carla Alves, 49, São Paulo. Falavam que eu parecia ter 50 apesar de ter 39. Hoje elas morrem de inveja de mim. O pessoal do trabalho viva dizendo que eu parecia ter 50 por causa da minha aparência. Entrei de férias e resolvi usar o Dermacaps. Quando voltei ficaram surpresos. Agora eu que sou a mais jovem da empresa. Luciana Silva, 39, Rio de Janeiro. Minha barriga ficou muito lisa. As estrias de celulites foram embora e o rosto melhorou muito. Depois que eu tive meu filho, comecei a engordar. Cheguei a pesar 98 quilogramas e meu médico me recomendou o Femproporex. Usei por algum tempo e emagreci bastante. Mas fiquei com a pelanca. A minha barriga ficou muito flácida. E a minha autoestima foi lá no chão. Comecei a usar o Dermacaps e o resultado foi espetacular. Minha barriga ficou muito lisa. As estrias de celulites foram embora e o rosto melhorou muito. Super recomendo o Dermacaps. Flávia Cardoso, 41, Minas Gerais. Antes meu cabelo caiu o tempo todo, mas depois de menos de um mês usando, ele parou completamente de cair. Meu cabelo era bem grande mas começou a cair quando comecei a pintar. Eu adoro ser loir e o Dermacaps acabou com a queda do meu cabelo. Antes meu cabelo caiu o tempo todo, mas depois de menos de um mês usando, ele parou completamente de cair. Marcelo e Silveira, 45, Goiás. Como experimentar o Dermacaps? Leitoras da revista Linda Pele tem vantagens exclusivas. Dificilmente recomendamos algum produto no nosso site ou na revista, mas com as evidências de que esse produto realmente funciona e a satisfação garantida, sentimos que nossos leitores iriam gostar da dica. Além disso, a empresa responsável pela venda Dermacaps no Brasil confia tanto no seu produto, que oferece uma garantia de 100% de satisfação. Basta entrar em contato com a empresa caso não estiver satisfeito com o produto e eles devolvem 100% do dinheiro pago. Importante, segundo o fabricante, Dermacaps só está disponível para compra através do seu site que está na descrição desse vídeo e portanto não é vendido em farmácias e lojas especializadas. De acordo com a empresa, isso é porque a demanda pelo produto está tão alta, que o pouco estoque que eles têm é vendido em poucas horas através do site que está na descrição desse vídeo. Clique no link que está na descrição desse vídeo e adquira o seu hoje mesmo com desconto de 60%.